Fala, blogueirinhas e blogueirinhas, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vai ser um jogo de gamer aqui pra vocês Que o gamer é Minecraft, é claro né Tá bem famoso aqui no Youtube Mas antes de começar essa saga de Minecraft pra vocês Deixa o seu like, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações Pra ativar todas as notificações aqui do canal E vamos lá pro vídeo Vamos fazer um tourzinho aqui primeiro pela nossa mansão Pelo visto aqui vocês já estão vendo aqui uma horta de flores com uma vaca aqui É bem legal isso Aí aqui eu mostrei Meu Deus Nem sabia que isso daí Aí Aqui tem uma vaca né, pelo visto Isso daqui é venenoso Essa planta ali preta Será que eu coloquei até demais E assim vai né Aí aqui tem um João Bus Tem um rosa e tudo mais Aqui tem um laguinho Gente, eu prometo que eu vou melhorar esse lago, tá? Pelo amor de Deus Que eu fiz essa mansão hoje Ih, pelo visto Tá atardecendo Então vamos entrar pela nossa Vendo aqui tem um floquinho E tem um pretinho Aqui temos É a nossa parte da nossa cozinha Com armário Com comida Tem frango Carne 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 O resto é tudo carne E esse peixe aqui no final Aqui é do Foquinho Ali tá o relógio, ó E aqui tem duas bancadas Aqui que eu preciso delas Aqui tem um lustre Que eu mesmo fiz Eu vim do vídeo Mas eu esqueci o nome Da pessoa lá Que eu vi lá E aqui mais lustres Com a minha cama E com o baú do rango E aqui tem tudo isso Gente, mas lembrando Que foi tudo feito no criativo E eu estou fazendo isso Pra gente se divertir Então vamos dormir Então estamos dormindo Acordei E olha que vista maravilhosa De um zumbi queimando Então gente Aqui a gente pode ver Assim A montanha A nossa plantação Tudo mais Tchau blogueiros Então Esse foi o vídeo De Minecraft Meta de like Para outra Outro capítulo De Minecraft 10 likes E se bater a meta De 10 likes Nunca mais Vocês não precisam Me impedir Que eu vou fazer E tchau Fui Vamos fazer Mais um zumbi Vamos caminhar Olha pessoal Essa daqui Que é a mesquinha Foi eu mesmo Que fiz Tchau 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 Tchau